Nunca pensei Depois de tanta amizade Ficasse tanta maldade Escondida no teu peito Nunca pensei Mas teu dia há de chegar E por certo hás de pagar Por tanto mal que tens feito Dá tempo ao tempo Rienquanto tens vontade Talvez um dia a saudade Não te deixe rir assim Dá tempo ao tempo Que o tempo corre e não cansa E eu não perdi a esperança De te ver chorar por mim Pouco me importa O que dizes e o que pensas Nem faço caso às ofensas Que vives fazendo à toa Tenho a certeza Que esse teu riso atreviu Há de um dia ser vencido Porque o tempo não perdoa Dá tempo ao tempo Rienquanto tens vontade Talvez um dia a saudade Não te deixe rir assim Dá tempo ao tempo Que o tempo corre e não cansa E eu não perdi a esperança De te ver chorar por mim Dá tempo ao tempo Que o tempo corre e não cansa E eu não perdi a esperança De te ver chorar por mim E eu não perdi a esperança 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 Ai eu perdi a esperança E eu ford-ou não perdi a esperança